E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore junto com o... Bundinha de Surica aqui Bundinha de Surica 2019! Tu, 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 tu Kelvin, agora não é 2019, é 2020 já Galera, olha só, tem muita gente falando Keto, por que você não posta mais vídeos de Minecraft Hardcore? Galera, todos os dias, às quatro e meia, sai Minecraft Hardcore Só que tem gente que não recebe a notificação Ou o YouTube meio que dá uma bugada e não mostra que saiu um vídeo novo Então, todo dia você pode vir aqui assistir vídeos de Minecraft Hardcore E sim, eu sei que vocês estavam pedindo Minecraft Hardcore no outro vídeo que eu postei do outro jogo Mas galera, tá saindo todos os dias É que o YouTube é bugado mesmo, vocês sabem disso Então, vem no canal todos os dias, beleza? E não esquece de se inscrever no canal se você for novo ainda Deixar o gostei desse vídeo, por que só assim você vai conseguir assistir todos os vídeos de Minecraft Papai, olha o que tem Ah, teve o nosso amiguinho lá nos comentários Que pediu pra gente pegar e matar as tartaruguinhas Porque vem um casco e a gente consegue fazer uma armadura Na verdade, um capacete Que dá pra gente nadar debaixo da água por mais tempo Vamos matar Toma, vamos matar, vai Vem cá, vem cá, vem Vem cá, tartaruguinha bonitinha Nossa, velho, é forte mesmo Consegui, Kelvinho, peguei Consegui Não, não peguei não Veio só erva marinha Lá embaixo não tem nada Aqui também não tem nada Toma Você pegou alguma coisa? Será que é esse aqui? Na verdade, me falaram que ia vir um casco de tartaruga Veio pra você, Kelvinho? Não Pra mim também não veio não Uou, tem uma coisa ali debaixo da água Kelvinho, vem ver Tá, galera Antes de ir lá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer a bússola Pra gente já saber o caminho de volta pra casa Porque temos que voltar pra casa o mais rápido possível E assim nós vamos conhecer caminhos novos e lugares novos também E galera Ontem eu consegui curar um aldeão Kelvinho, vem cá Corre, vem aqui Isso, vem cá Vou te esperar aqui Enquanto isso eu vou fazendo a bússola Bom, beleza, galera Eu, se eu não me engano A bússola faz assim Se não mudou o craft Ai, beleza Não mudou o craft Então agora a nossa casa Ela é nessa direção aqui, Kelvinho Pra lá Então vamos ter que fazer um barquinho Só que os craft do Minecraft novo mudou Então eu acho que pra fazer um barquinho A gente precisa disso aqui primeiro, beleza? Aí depois faz isso E... Ah, não precisa mais? Oh! Kelvinho Não precisa mais fazer a pá Oh, joga fora isso aqui A chave dá pra fazer o barquinho direto Olha só Não precisa... Ou é no Minecraft Pocket Edition? Eu não sei Mas eu acho que... Tá, ó Barquinho aqui, barquinho pra você Mas antes, Kelvinho Vamos fazer... Ah! Você pegou as coisas? Aqui, ó Esse aqui, galera É o que o Kelvin vai levar Tá? Aqui são as coisas que eu vou levar Porque não dá pra levar tudo E aqui são as coisas que nós vamos deixar Dá dó de deixar todas essas coisas pra trás Mas, infelizmente, não temos mais lugar, né? Uhum Então vamos Que eu venho antes de anoitecer Tem um lugar que eu quero olhar aqui, galera Vem aqui, olha só Você viu aqui, Kelvinho? Tem uma construção secreta debaixo da água, ali embaixo Olha só Vem aqui, me siga Tá? É mesmo Olha só, viu? Será que a gente consegue chegar lá? Vamos ver se eu consegui... Ai, beleza Tem baú Ou O que será que tem no baú? O mapa do tesouro, Kelvinho Peguei o mapa Já vamos sair fora Nossa! Galera Nossa, um inscrito falou pra gente Vir aqui Encontrar esse mapa aqui E a gente conseguiu encontrar Uou! Mas, galera Esse mapa, ele aponta Pra um outro local Que eu não sei onde é Olha só Tá bem longe daqui Kelvinho, coloca seu barquinho aí, mano Obrigado Sai do meu barquinho, Kelvinho Ah, dá pra ir dois É verdade Deixa eu dirigir Porque eu tô aqui com a bússola Deixa eu montar de novo Deixa eu... Beleza Montei Ah, agora sim Ah, agora sim Não precisa de barco Não precisa de dois barcos, né? Ó, eu e o Kelvinho aqui, mano Tá, a bússola tá apontando pra cá Aí, Kelvinho Agora você vai mó relaxada aí, né, mano? Olha só Eu tô aqui me esforçando aqui, mano Olha só Ai, meu braço tá doendo, galera Kelvinho é muito gordo Ó, para aí Ai, beleza, galera Vamos ir nessa direção Nossa, olha só que da hora O mar tá muito bonito, né, Kelvinho? É Tem um monte de coisa embaixo dele Sim Olha que da hora Ai, você viu um golfinho? Ai, que bonitinho Peraí O que que é aquilo ali, mano? É um barco Afundado Cadê? Ali, olha, olha Não tô vendo Ali atrás Onde que eu tô virando? Pra cá? Isso, ali, olha Eu não tô vendo o barco Mas eu vi outra coisa Pode ir reto aqui, assim? Não, vai ali, ó Pra cá? Aham, ali, ó Olha pra frente Eu não tô vendo esse barco, não É nessa direção? Tô certo? Tá Pode ir? Pode ir Tá bom Ah, acabei de ver, é verdade O barco aqui, mano Uou Que da hora Encontramos o navio Beleza Vamos dar uma olhada O que tem aqui O que que será que tem aqui? Que é o vinho? Não sei Tá, vamos ver Tem uma terra aqui Tem um baú aqui Tem um baú? Aham E tem um mapa Tem um mapa? Pega o mapa, beleza Achei outro baú Peguei outro livro Batata venenosa Achei algumas Maldição do ligamento Túnica com maldição do ligamento Tá, essa aqui não vou pegar não, galera Mas eu quero pegar isso aqui Beleza A TNT Você achou outro mapa? Aham Temos dois mapas do tesouro agora, que é o vinho Aqui tem outro baú? Tem Esmeralda Sério? Meu Deus Uou Que da hora, que é o vinho Já traz isso aí pra gente E se te pedir atacar XP? Ah, você achou também? Pote de XP? Aham Tá, que é o vinho Sobe aqui que eu tô te esperando Pra gente vir E ir em outro lugar ali Que eu acabei de ver Nossa, tem outra construção ali Tem uma aqui E tinha outra ali atrás Já monta aí, que é o vinho Peraí, eu vou comer Porque eu quase morri afogado É, eu também Eu também tô com fome Mas eu vou deixar pra comer depois Porque, olha Tem uma construção ali Que é o vinho Olha só Uma construção abandonada Parece Uma construção velha E ali na frente Parece que tem umas casas mó estranhas Grandes Ah, eu tô vendo ali, ó Uma construção abandonada aqui Tá, mas tem muito móvel, né Pelo menos Uou Tem um baú, velho Uou Uou Tem outra coisa aqui Meu Deus Será que a gente encontrou A masmorra, que é o vinho Olha isso Tem umas coisas aqui embaixo, velho Meu Deus Tá cheio de monstro aqui Meu Deus do céu Deixa eu comer aqui Eu posso ver Aqui dentro do baú Pode, mas deixa eu ver também Tá Meu Deus Tem um afogado Cuidado Ai, caramba Ai, meu Deus Nossa, tá cheio de afogado Que é o vinho Meu Deus São muitos A armadura vai quebrar, que é o vinho Me ajuda Vem Vem pra cá Vem pra cá Ui Ai Nossa, velho Nossa Nossa Meu Deus Que é o vinho Vem, vem Corre pra cá Vem aqui comigo Socorro Cadê você? Socorro, socorro, socorro Vem, vem, pode vir Pode vir, eu tô tirando flecha neles É isso Vem nessa direção Depois a gente vem explorar esse lugar aqui Porque eu acho que eu encontrei umas casinhas ali Dá pra gente se esconder durante a noite Porque senão a nossa armadura pode se quebrar Sim, ali no baú não tinha nada Calvinho A gente vai ter que voltar lá depois Sabe por quê? Por quê? Esquecemos de pegar os diamantes Ah, não Nossa, é verdade, galera Enquanto a gente passava a noite O Kelvinha conseguiu encontrar mais diamantes, né, Kelvinho? Sim Então temos que voltar lá depois Mas antes de... Ai, meu Deus, fantasma Kelvinho, socorre Minha armadura tá quase quebrando Deixa eles pra trás Não importa o que eles façam Tem uma casa ali Vamos se esconder ali Pelo menos pra passar a noite E depois a gente volta Explora aquele lugar estranho E depois vamos lá pro... Voltar pra lá pra gente pegar a nossa diamante, né? Sim Beleza, então... Depois a gente vai no tesouro Quando a gente tiver muito equipado A gente vai no tesouro Exatamente Aqui, Kelvinho Eita Foi atacado, velho Que isso? Ai, meu Deus, corre Nossa Ai, caramba Que isso? Tô pisando em umas coisas Que tão me dando dano Deixa eu entrar nessa casa aqui Vem, Kelvinho Cadê você? Eu tô aqui lá fora Isso, eu entrei Tem um village aqui dormindo, mano Olha isso E aí, senhor village Tudo bem com você? Vamos acordar Vamos acordar Turururu Kelvinho Eu tô achando que essa casa é muito... Ai, meu Deus Ai, ai Sai 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 O village saiu Não, village Você vai morrer, village Como assim? Você é doido? Não Meu Deus Meu Deus, Kelvinho Minha armadura tá só por um triz Caracas Pera aí Uh Tem uns nove diamantes que a gente pegou aquela hora Kelvinho Tive uma grande ideia Só que eu preciso de madeira Você tem madeira aí com você? Não Não, né? Porque a gente separou os itens Tem espaço aí, Kelvin? Só se eu tenho Você tem espaço? Tá bom Ah Eu tô matando geral, olha isso Vou pegar esse aqui Isso, mata geral, mata geral, Kelvin Mata geral Nossa, mas tem um milhão de... Mata, 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 mata Isso Eu quero sair ali, Kelvin Pra poder pegar uma... Um pouquinho de madeira Ai, não, matou o village Matou o village? Ué 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 Caramba Tá, Kelvinho Agora Vai, ataca eles Ataca eles Matou geral Boa Caramba, olha isso Tem um pote aqui mó estranho, Kelvin Vem ver Me ajuda aqui por enquanto Ai, mano Tá cheio de esqueleto ali fora, velho Ok Ai, ai Sai 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 Por que eu não consegui... Ai Tá, agora que eu vi Meu Deus Finalmente peguei... Cuidado, Kelvinho O que você fez aí, mano? Eu tô lavando o que que tem lá embaixo Nossa, tem coisa embaixo Vem aqui, Kelvinho Vem, vem comigo Rápido Isso Vem, vem, vem Ai Ui Caramba, vem, vem, vem Vamos... Nossa, essa vila é estranha, galera Oh, meu Deus Tinha um zumbizinho aqui dentro Fecha isso Boa Olha só Protege a porta aí por enquanto Vou fazer aqui uma bancada de trabalho E vou tentar fazer uma bigorna pra consertar pelo menos os itens Seus itens estão se quebrando? É... Realmente tá Tá É, o meu também tá quebrando Você tá com ferro, né? Só tô com dois Não, você tem um bloco de ferro, não tem? Não Tem sim, Kelvin Bloco de ferro eu fiz pra você Tava no baú Você não pegou as coisas do baú? Não O quê? Você não pegou nada do baú? Não Esqueci Meu Deus Galera, o Kelvin Esqueceu de pegar as coisas dentro Meu Deus do céu Eu não acredito Eu pensei que fiquei mó tempo Olha assim Olha só, galera Enquanto o Kelvin foi lá minerar Eu fiquei arrumando todas as coisas no baú O que nós íamos levar O que nós não íamos levar E eu falei pro Kelvin Kelvin, essas aqui são as coisas que vocês vão levar Primeiro eu vou mostrar pra galera E depois você já pega Depois você vou mostrar pra galera E o Kelvinho esqueceu Kelvin, eu não acredito que você fez isso Sério Ih, eu fiz uma besterona Fez uma mega ultra master besterona Tá, Kelvin A gente vai voltar pra lá agora Vamos aproveitar que a gente sabe o caminho Eu já tô com o barco aqui na mão A gente corre pra água Eu monto e você monto, beleza? Tá Vamos aproveitar Vem, rápido Aqui na frente Ah, eu tô ficando de dia Isso Boa, vem, vem, vem Galera, vamos voltar lá Porque agora precisamos pegar nossas coisas, né? Cadê você, Kelvinho? Muntei Eita Montou? Uhum Aí, beleza Bora Bora, vamos que vamos, galera Se eu não me engano É só ir reto nessa direção Caracas, mais construções no mar Kelvinho Ai, meu Deus Kelvinho, não dá pra você atirar flechas nele? É... Vê se tenta aí Eu acho que dá Cadê? Estão atrás Atrás? Não consigo virar atrás Ah, então beleza Deixa, tranquilo Estamos chegando já Vamos voltar lá, galera Porque, Kelvinho Eu não acredito que você deixou todas as coisas lá Tipo assim, mano É inacreditável, Kelvinho Por que tu fez isso? É... Aqui Minha cabeça Não colocou nada Tá bom Vai, beleza Tranquilo Ainda bem que estamos perto, né? Imagina se a gente tivesse chegado em casa E eu chego lá e o Kelvinho Kelvinho, cadê as suas coisas? Cadê as coisas que a gente pegou no neda? Hum... Não trouxe Meu Deus do céu A gente ia ficar muito, muito triste, velho Caraca Mas ainda bem que estamos perto, né? Ah, esqueceu de fazer diamante mesmo A gente também esqueceu de pegar os diamantes Isso aqui é muito triste Mas beleza Eu também esqueci do diamante Então a gente ia ter que voltar de qualquer jeito, né? É, qualquer jeito, realmente Apesar... Não Se tivesse muito, muito, muito Peraí, Kelvinho O quê? Ah, o Remi-Remi tá aqui embaixo, né? Ah, que susto Então vai, Kelvinho Peraí, não pega essas coisas ainda, não? Deixa tudo aí bonitinho do jeito que está Porque... Deixa eu ver o que mais eu posso deixar aqui Tô achando que eu vou deixar isso aqui também, galera E vou deixar mais... Não sei Mas vamos lá pegar o diamante primeiro? Bora, desafio Desafio de quem pega mais diamante Remi-Remi Não vai ter amiguinho pra você aqui, Remi-Remi Cadê você? Ah, tá aqui? Tá, beleza Vamos lá Onde você achou, Kelvinho? É... Diamante No caminho, só reto Só reto? Aham Aqui? Vai aqui Eu vou te ensinar Tá bom Você foi cavando? Vem aqui Tem água vindo aqui, mano? Eita! Deixa eu tapar essa água aqui Prontinho Tapado a água E... Onde é o caminho? Ah, aqui? Aqui Sabe aqui Vai aqui Vai por aqui Ok Nossa, redstone Oh, você cavou bastante enquanto eu tava arrumando as coisas? Olha só Olha isso Que isso, velho? Você fez aqui um labirinto, velho Meu Deus, olha isso Caraca Eu me perdi agora Acho que tem diamante Caramba, mano Tem lava aqui, Kelvinho Você... É... Aqui deve estar em algum lugar o diamante Tá por aqui? Ah, não Na minha frente encontrei o diamante de novo Outro diamante? Não é o mesmo? Não É outro? Aham Você tá falando sério? Sim Então espera aí, Kelvinho Que eu achei uma caverna aqui Olha só Mano, eu juro, mano Outro diamante, meu Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Ah, outro Realmente, papai Achei outro diamante Outro diamante Tá, pera aí Eu vou aí com você Onde é? Ó, ali é o diamante Ah, ali? E aqui Vem aqui, vem aqui Uou, verdade Eu nem tinha visto Olha só Eu tava cavando aqui Eu não vi E aqui, ó Na minha frente Cadê? Eu não tô te vendo, Kelvinho Eu tô aqui embaixo Embaixo? Você desceu? Ah, aqui E aqui, na minha frente Eu acho que eu tenho diamante Esse aqui é o que você tinha achado? Agora Você achou agora, esse? Uhum E aquele outro você achou antes? Uhum Quantos será que tem aqui? Meu Deus Kelvinho, vai Vamos fazer o seguinte Primeiro, calma, calma Deixa eu quebrar aqui Eu vou só tapar essa lava aqui Porque eu tenho medo de cair, né? Vai, que vai ali Aqui tá Aqui tá saindo lava, socorro Nossa, Kelvinho Que susto, velho Você tapou, né? Uhum Tem que tapar mais lá atrás, ó Olha, não dá? Tá Tá, vamos fazer o seguinte, galera Antes da gente quebrar aqui A gente precisa tapar essa lava, né? É, que se não Se não Vai ferrar tudo Se não Vai ferrar tudo mesmo Olha isso Uhum Tá cheio de lava em cima, Kelvinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Socorro Cuidado, Kelvinho Cuidado, Kelvinho Aí Meu Deus do céu, velho Caraca Come, tá, Kelvinho Come, pelo amor de Deus Eu já comi Precisamos tapar a lava Kelvinho, eu tive uma ideia Eu vou por cima aqui Vou ver se eu consigo tapar a lava por cima, tá beleza? Tá bom Aí, encontrei aqui, ó A saída da lava Só toma cuidado Que tá indo na sua cabeça Aí, beleza Nossa, tá aqui em cima, ó Beleza Aí, água fria Água geladinha Água geladinha Pro Kelvin Molhar a bundinha Ah, não Papai Oi Eu acho meio estranho Eu tenho mais sorte do que você? Não, você tem mais sorte pra encontrar E eu tenho mais sorte pra pegar, né? Aham Porque eu pego mais diamante que você É verdade Então a gente tá meio equilibrado Aham Nessas situações Meu Deus, eu sou muito bom de encontrar diamante Verdade, galera O Kelvin encontra muito diamante Sempre ele que encontra Eu encontrei Eu encontrei bastante também Mas eu encontrei porque Enquanto o Kelvin tava dormindo Porque ele tinha que ir pra escola Aí eu fiquei minerando sozinha Eu acabei encontrando Mas eu demorei muito Mas o Kelvin entra um pouquinho aqui E já encontra, né, Kelvin? Sim Papai, o que que é isso? Calma aí, Kelvin Vou aqui por cima, tá? Vamos tapar toda essa lava aqui Pra não corrermos perigo, beleza? Tá Vamos tapar aqui toda a lava Vamos ver aqui debaixo da redstone Beleza Eu acho que tá tranquilo Que o Kelvin, mais um pouquinho A gente já vai acabar com essa lava Só me ajuda a quebrar aqui Aproveita que sua picareta é super rápida também Isso, garoto Só vamos quebrando tudo Vamos quebrar aqui Vou colocar a pedra ali por baixo Aí, beleza, galera Será que vai tapar? Aí, tapei Tapei Opa Não, com isso aqui não Com pedra normal mesmo que é melhor Aí Opa, opa Opa, opa Opa, opa Tá bom, será? Hum, talvez, né? É, não tá saindo lava Aí, beleza, Kelvin Você quebra quatro Eu quebro quatro, será? Vamos ver aqui por... Ai, tem mais lava aqui, ó Opa Então, tem que ter inteligência É, calma aí Aí, beleza Tapei Calma aí Primeiro tapar tudo, Kelvin Não fique com pressa, tá bom? Tá É verdade Porque se você ficar com pressa Você vai quebrar diamante E você não vai ganhar diamante É, você vai ganhar uma lava na cara É Não se quebra quatro Eu quebro quatro Calma aí Aí Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, tem mais aqui, Kelvin Deixa eu ver essa lava aqui Que tá Que tá muito chato essa lava aqui Ai, meu Socorro Tá queimando você? Não Só você aí Calma, relaxa Tem água aqui Aí, tranquilo Não, relaxa Tem lava Não, tem um lava não Tem um... Água Água Meu Deus Ai, beleza Ai, tá queimando Aí, mais água Tranquilão Água fria Água geladita Pra molhar a bombita É Meu Deus Tá, calma aí Tem mais aqui, Kelvin Tô com medo de queimar Tem que ter a inteligência Tem que ter a inteligência Pra quebrar o diamante Eu acho que já tá bom, né? Ah, não Tem aqui no canto, né? Calma aí Deixa eu quebrar essa aqui Parte de cima Aí a gente vai resolver Esse problema aqui, mano É problema sério É na cabeça Problema no cerebeiro O bulongo Eu não sei o que eu falei Eu não tô entendendo mais nada Não sei mais nada O que tá acontecendo nessa vida Ô, não, eu sou muito bom A gente tá gravando É de primeira A gente encontra o diamante Meu Deus Uou Kelvinho Eu acho que agora Já está tranquilo Calmo Sereno Aí, ó Deixa só Vamos quebrar em volta E vamos ver se tá Tudo tranquilo Aê Será que tem mais embaixo? Tem Não Beleza, galera O bom é que vai dar pra consertar A nossa armadura, né? Tem oito Oito, beleza Então faz o seguinte, Kelvinho Quebra quatro de um lado Eu quebro quatro do outro, beleza? Tá bom, vai Aí a gente vai ver Quem vai conseguir pegar mais Ah, eu acho que o papai Vai ter mais sorte Tá, eu vou quebrar aqui primeiro Um Dois Três Quatro Lembrando que eu já tinha nove aqui, tá, galera? Então eu tenho que separar esses nove depois Ah, vocês já viram quantos que eu peguei, né? Vai Você, Kelvinho Vai Quebra aí, mano Você já tinha diamante com você, não, né? Não Uh Quanto você ganhou? Tá, beleza Quanto você conseguiu? Dessa vez você fala primeiro Treze Sério? Sim Meu Deus, Kelvinho Você conseguiu Mais que o dobro Porque eu tinha nove E agora eu tenho quinze Então eu consegui só seis Seis Você conseguiu treze Você conseguiu mais que o dobro Parabéns, Kelvinho Agora você tá com muita sorte É, agora eu ganhei, ó Tem mais esse diamante aqui, ó Tem mais Quatro Nossa, meu Tem mais quatro Nossa, a gente tá rico Rico, rico, rico É, mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Não, tem mais quatro Pera aí Tem seis por enquanto Que eu tô vendo aqui Pera aí, galera Deixa isso aqui pra colocar Tentar colocar lá embaixo Ah, não deu pra colocar lá Aí, beleza Coloquei Cuidado, cuidado Relaxa, relaxa Aguinha, aguinha Águinha giradinha Pra? Molhar a bundinha Molhar a bundinha Beleza Ah, vamos quebrar aqui Eu vou quebrar aqui Só pra ver se não tem um diamantinho Oh, tem mais lava embaixo Mais aqui Porque se tiver na minha frente Diamante Eu vou ficar tão Tem ouro aqui também Kelvinho, acabou, hein Ai Acabei colocando minha água, hein Agora ferrou, Kelvinho Tô sem água, tá Acabei Estragando a minha água Ah Mas tranquilo Olha só Dessa parte aqui, Kelvinho Mano Tem muita lava Onde você tá? Onde você tá, Kelvinho? Eu tô aqui Ah, você tá aqui? Legal, né Legal, né Eu vou saber que você tá aqui Aqui, Kelvinho, olha só Vamos fazer o seguinte Eu vou quebrar dois E você quebra três, beleza? Tá Você achou um Dois Ai, beleza Você quebra três Tá, então Acho que eu vou ter mais sorte É, você tá com mais sorte que eu, Kelvinho Porque agora você conseguiu três O louco E agora? Dezenove Dezenove? Então você conseguiu mais seis Boa, Kelvinho Só vamos dar uma olhada aqui E a gente já sobe, tá? Tá Aí eu já dei uma olhada Ah, você já olhou, né? Aham Então vamos embora, então Ah, socorro, meu Deus Não tenho água Come maçã Na maçã não dá efeito Mas pelo menos você não morre, né? É, porque eu tenho a madura Uhum Então tá, vamos embora O caminho de volta deve ser por aqui, galera Mas ali tem água mesmo? Oi? Ali na frente tem água mesmo? Tem água? Não tô vendo Por onde é o caminho? Aqui? É aqui, aqui Ah, tá Papai, por que você não vai pegar a água daqui? Que tá aqui Ah, porque agora a gente já tá subindo embora Então não precisa, eu pego lá fora Ai, caramba Zumbi aí, mano Mas da onde que veio? Tá aberto lá em cima, velho Toma Tomara que não pegou o Villager Ih, eu acho que ele matou o Villager Eu acho que o Hemi-Hemi já era, galera Porque o Hemi-Hemi tava ali, ó A não ser que ele tenha saído Mas não sei se ele conseguiria sair Mas vamos dar uma olhada Será que já anoteceu, mano? Passou tão rápido assim o tempo Que eu nem vi Nossa, passou que nem Tipo O tempo fala Vira de noite Pra onde virou de noite Meu Deus do céu O Kelvin fala as coisas que a gente não entende nada Ah, o Hemi-Hemi tá lá, Kelvin Não morreu não Que estranho Apareceu um zumbi ali, né? Agora que tá anoitecendo Eu tô entendendo nada Também não tô entendendo nada Mas, Kelvin Por enquanto Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pegar Esses ferros aqui Eu tô muito cheio É, eu também tô Muito cheio Vou pegar e vou fazer uma bigorna Pra consertar os nossos itens É... É assim? Eu acho Ah, peraí Não, é assim Aí, ok Prontinho Kelvinho Olha só Bigorninha aqui no cantinho Vamos consertar Você tem XP, né? Nossa, mano Eu tenho 29 de XP Olha o meu capacete, galera Com proteção Meu Deus Um Dois Vai 3 de XP Vai 4 de XP, isso? Custo de encantamento e 4 Pronto Agora eu tenho 6 de XP E 10 de amante Beleza, tranquilo Pelo menos a nossa armadura não vai quebrar, né? Já que a gente demorou É, já tá no máximo O máximo Demorou muito tempo pra conseguir os encantamentos bons na armadura E se quebrasse eu ia ficar muito triste Nossa, galera É, né? Porque eu já tenho proteção 4 em todas as armaduras Vai demorar um pouco, né? Pra quebrar a armadura É, é verdade Não, galera Eu quero só usar um pouquinho de diamante Então Vai 18 de XP, mano Ainda preciso consertar uma parte Então vai só 2 Nossa, o vídeo já entrou 17 de... Calma aí Calma aí Coloca um só por enquanto Conserta aqui Deixa eu só ver como tá Aí, minha calça tá assim, né? Vamos consertar também Caramba, mano 16 de XP pra consertar a calça, Kelvinho Que? Eu não tenho Mano, o meu só foi um pouco Só 5, velho Oi? O meu só foi um pouco de XP pra gastar Tá, beleza Tranquilo Então, Kelvinho É Pega as coisas, então Pra gente poder ir Mas já tá muito cheio Como que eu vou pegar? Mas, Kelvinho Eu não tinha deixado você vazio? Tá vazio, né? Mas aqui eu cabi pegando pedra Não, as pedras Pode colocar aqui no bolo de baixo Aí você pega essas coisas de cima Que é a principal, sabe? Ah, tá As pedras Só fica com o diamante com você E o ferro e ouro O resto você pode deixar tudo aí E pega as coisas que estavam no bolo de cima Pra gente poder cair fora daqui Ok? Isso, isso eu já O bolo de baixo Tá, vamos ver o que o Kelvinho tem aqui, galera Porque o Kelvinho às vezes é meio cabeçudo, né? Vamos ver o que ele tem aqui Vamos arrumar as coisas E vamos embora Mas no próximo episódio A gente vai achar o caminho de casa, beleza? Tamo junto Galera, abraço Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Tchauzinho Kelvinho Tchau Fui Tchau 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 Tchau